Olá povo, vocês também? Sejam muito bem-vindos ao Ataque Defesa. A gente tá com novas ideias e formas de projetos novos pra falar mais de vôlei. Mas pra isso acontecer, a gente precisa da sua ajuda. Tem um QR Code aqui, você pode clicar e responder algumas perguntas pra gente entender o que você deseja receber de conteúdo, o que você pensa do atual conteúdo que a gente te entrega. Pra gente melhorar e fazer isso aqui ficar ainda maior. Se você tiver dificuldade pra achar o QR Code ou fazer a sua câmera de celular funcionar, a gente tem um link lá embaixo na descrição desse vídeo, beleza? A gente se vê. Fala povo, se cuida!